olá meus amigos um vídeo que me chamou muita atenção foi sobre a repórter que fez uma reportagem hoje de manhã pela globo e ela chegou a chorar ela já mora 20 anos aí na itália a isis né escalabrinha então antes de passar o vídeo aqui vocês dão curtida no canal compartilhe inscreva se ative o sininho para receber os vídeos aí é então é a repórter ela se emocionou isso aí é uma coisa difícil de acontecer e eu achei que ela retrata toda a situação que está acontecendo lá e que pode acontecer aqui observem aqui é vou soltar o vídeo na metade antes vão abrir até às 6 da tarde mas são obrigados a manter as mesas e cadeiras a uma distância de no mínimo um metro é uma situação difícil de definir essa a de não saber o que pode acontecer você não pode deixar ninguém entrar na sua casa existe o medo coletivo que une as pessoas mas que ao mesmo tempo a separa e tem o grande problema da falta de máquinas de respiração nos hospitais você não sabe se vai sobrar uma máquina para você você vai desenvolver a forma mais grave da covid se você desenvolver a forma mais grave da covid-19 a epidemia também cresce no resto da Europa todos os países da União Europeia já registram casos Espanha França e Alemanha são países que registram mais de mil casos o governo espalhão suspendeu as aulas por duas semanas nas Ilhas Canárias os hóspedes de um hotel finalmente puderam sair depois de duas semanas de quarentena o Reino Unido também sente os efeitos da epidemia alguns voos que saem ou chegam ao país estão quase vazios o aeroporto de Pedro em Londres um dos maiores da Europa parece um deserto Chico Ana Paula é triste a situação por aí use muito obrigado ela chegou a engasgar ali ó a gente fala agora da China onde pois é pessoal ela chegou a servir o que ela chorou né entendeu ela achou e depois ela saiu do ar ela deve ter chorado mais ainda e ela fez um um apanhado da um resumão da situação e ela que mora vinte anos lá né deve ter cidadania inclusive e assim é meio me comoveu entendeu e aí vocês podem agora analisar com vocês aí o que realmente tá acontecendo o que pode acontecer aqui no Brasil ok pessoal vamos rezar para que nada aconteça aqui mas é vocês estão vendo aí o que eu coloquei esse vídeo para mostrar é que emociona né pessoal todo mundo vê um vídeo desse uma profissional de há anos vinte anos lá e ela chega esse ponto ela já cobrou tanta coisa aí guerras e tanta coisa no mundo e ela chegar esse ponto nunca viu ela chegar esse ponto não de chorar entendeu deve ter amigos inclusive da situação parentes entendeu então ela ela não aguentou é um ser humano entendeu entendeu faltando as máquinas respiradoras respiradoras né então imagine aí eu tô bem preocupado aqui com relação ao Brasil tá certo vamos vamos rezar ok um abraço para todo mundo aí e acompanha o canal canal que é aberto vai ter outros coisas e outras coisas também outros vídeos também que não só sobre isso mas outras coisas também tá certo pessoal um abraço aí e e fique com Deus e fiquem alerta alerta ok tchau